Fala aí galera, Wesley aqui trazendo mais um videozinho e dessa vez um jogo chamado Final Gear, tá? Este é um joguinho novo, eu vou mostrar um pouquinho de como funciona, ele é de combate em 2D de robôs, é bem bacana, tá? Mas antes não se esqueçam de se inscrever no meu canal, ativar o sininho pra não perder novos vídeos e deixar um like neste vídeo que é muito importante pra mim. Então por favor, não se esqueça do like que me ajuda bastante, eu agradeço a vocês todo o apoio que tem me dado nos últimos vídeos, de verdade eu fico muito feliz, muito obrigado mesmo. Então vamos lá, hein? Bom, este é um joguinho de graça, tá? Ele tá em beta, certo? E então vai ter mudanças, tá? Uma coisa muito importante que eu quero dizer antes é que este jogo pesa 5,43GB no celular, certo? Então ele é completamente pesado, caso você não tenha espaço já pode esquecer, ele é pesado e exige bastante, tá? Meu celular tá dando umas travadinhas no jogo, tá fechando assim, mas não sei se é por causa que tá em beta, então se vai melhorar ou não pro futuro do lançamento dele, eu não sei, tá? E aí eu vou deixar o link na descrição caso vocês tenham interesse, tá gratuito, vocês baixam aí, testem se vão curtir ou não, se o seu celular vai funcionar ou não. Mas já de princípio eu já adianto que são 5GB no seu HDzinho de celular, tá? Então vamos lá, estamos aqui no menu principal, certo? E aí tem essa personagem aqui que é a minha principal e elas controlam robôs que é o combate, o foco do jogo aqui, que é um combate em 2D, bem bacana, certo? E aí eu tô aqui no lobby, certo? E aqui em pilotos são os personagens que eu tenho, né? Cada personagem tem sua função, tem atirador, tem sniper, tem bombardeiro, tem o defensor, cada uma delas tem uma função diferente pra você no jogo ter uma gameplay diferente ou uma estratégia completamente diferente de uma da outra, de um determinada lição vai precisar de mais atiradores ou enfim. E aí você, conforme vai conseguindo passar de fase, vai ganhando alguns brindes, alguns personagens novos e aí você vai montando, né? Uma coisa bem bacana é que nelas aqui, né? Eu acho que eu tô numa missão e eu não consigo mexer no hangar, ó. É, eu tenho que completar uma missão antes pra eu poder conseguir mexer. Uma coisa bem bacana é que eu posso mudar os robôs que elas estão controlando, né? Se ela tá num robôzinho mais fraco, conseguir umas peças mais fortes pra poder upar além do nível dela, né? Então vamos aqui em Barrel, que é onde é a missão, certo? E aí a missão é uma coisa bem bacana que você pode... São 4 personagens de máximo que você consegue controlar durante uma única missão. E aí você pode controlar cada uma delas ou deixar que o jogo controle todas, né? Se você joga com cada uma delas, as outras 3 vão dar tiro automaticamente, né? Ó, então aqui, esse é o jogo, ele é um 2Dzão, certo? E aí ele tá indo completamente automático, eu não tenho que fazer nada, tá? O jogo tá dando umas travadinhas e eu vou deixar assim, gente. Se eu clicar em alto ali, eu controlo um dos robôs e eu posso alternar com quem eu jogo. Mas eu vou deixar um outro totalmente automático, que é o que menos trava no meu celular, por incrível que pareça, certo? É o que menos trava e aí o jogo tá dando umas crachadinhas e travando, fechando assim. Aí vocês deixam aqui no comentário se tá acontecendo com o de vocês também, porque não sei se é em beta ou se realmente meu celular já não suporta mais esse tipo de jogo. E aí, ó, o combate é esse aqui, ele é bem frenético, né? Ele é bem simplório. Cada personagem tem o seu tiro principal, que é o bombardeiro, ou é uma metralhadora, ou é um milizão. E aí cada um tem uma especialidade, um especial diferente, né? Ó, ela tá usando um poderzinho, deu uma travadinha aqui. Vamos lá, celular responde. Bom, é o seguinte, eu vou voltar pro menu, tá? E aí, como vocês já viram um pouco da gameplay, eu vou tentar mostrar de novo, certo? É porque tá travando muito, e aí eu vou mostrar como funciona, vou cancelar essa missão e mostrar as outras funções do jogo, certo? Porque o combate é esse aqui, ele é bem simplesão, vocês já entenderam. Já volto. Voltei aqui pro menu, cancelei a missãozinha lá, e aí eu vou conseguir mostrar as outras funções do game, tá? O combate aqui lá, me desculpem, meu celular já não tá dando uma aguentada, e o aplicativo que eu uso pra gravar, ele já exige ainda mais do meu celular. Então vamos lá, aqui em pilotos, né? São os pilotos que eu tenho, né? E aí eu clico nelas, elas têm um nível numérico, que é o delas, e tem o nível das peças que você pode colocar também, né? Aqui são os status, a estamina, o controlo, a duração, todas elas têm uma diferençazinha, né? E aí aqui em train, eu posso upar o nível dela, ó, ela tá atualmente no nível 4, e aí eu clico aqui em level up, eu não consigo mais upar, porque ela trava no nível que eu estou do meu personagem, né? Eu tô no nível 4, eu tenho aqui nível 2, né? Deixa eu posso demonstrar, isso. Aí eu clico aqui em level up, ó, vou poder jogar ela pro nível 4 também, aumenta alguns status, né? E aí essa aqui é a minha personagem, eu tenho essa aqui também, como vocês podem ver, é um pouquinho exagerado, digamos assim. E aí voltando pra cá pro menu, ó, aqui é o nível delas, né? O que elas são, a função, e aqui em hangar, que é que tá a pegada do game, né? Aqui é a minha função principal, meu robô principal, e clicando aqui, ó, travou o jogo, não, tá bom. Eu posso ir em equipamento, certo? E aí eu posso trocar totalmente o robô que ela tá usando, né? Ó, ela tá com uma peça verde, eu vou colocar uma peça azul, vamos equipar. Dei uma loadzinha aqui, e olha que eu botei tudo no gráfico, tá? Tá dando umas das travadinhas. Crachar de novo, eu já volto, hein, gente? É, já volto. Gravou de novo. Voltando aqui, ó, no robôzinho, tô trocando as peças delas, ó, delas aqui, né, não delas. Ó, ela vai trocar a peça, vamos colocar umas azuis que tem nível de raridade, né, das armaduras, as funções, ó. Essa aqui me dá mais defesa, me dá mais ataque também, beleza? Então, cada armadurazinha tem um status diferente, aí você pode trocar de todos os seus personagens, ó. Eu posso vir aqui trocado dela também, ou da minha principal, mas a minha principal, ela tá com umas armaduras bem fortes, tá? Você ganha conforme vai passando das histórias pra fazer a missão. E aí, como é que você consegue ganhar novos personagenzinhos? Você vem aqui em Recruit, que tá aqui na sua direita. Ah, este é o menuzinho rápido, né, e aí eu clico aqui. Vamos recrutar alguém da região, eu posso escolher a região que tá. Qual região eu escolhi? Eu escolhi a, a, essa aqui, a Kigar. Vamos lá. Ó, ou eu supero 4 horas, né, ou eu acelero aqui. Vamos ver se eu tenho um acelerador, tenho, tenho umas 3 aceleradores ali. E aí, eu vou abrir o pacote, vamos ver qual personagem eu vou ganhar. Ó, ele é verde, tá? Ela é verde. Aí toca essa cenazinha aqui dela, ó. Ela é do tipo normal, tá? Então, e ela é defesa, certo? Então, é um tankzão que vai chegar na frente pra poder defender o todo dano que a gente vai receber. E aí mostra aqui, né, a, eu posso compartilhar o nome dela, da onde ela, da onde ela é. E aqui é onde eu consigo recrutar os personagens, os novos que eu quero, né. E aí, se eu quiser jogar com ela, eu vou lá no menu e eu troco nas funções, certo? Aí, aqui em develop, é, aonde você vai conseguir as peças pra poder upar, né. Toda vez que você pode upar, você, ahn, precisa de peçazinhas. E aí, o que que você acontece? Você vai ter bastante, no hangar aqui, né, você vai ter bastante peças repetidas, certo? Peças de partes de robôs. Você pode, ahn, é, trocar eles por, desmanchar, né, por peças pequenas. Que aí vai te ajudar a upar as novas, as novas partes de robôs que você vai ter. Ahn, aqui embaixo tem o shoppingzinho, né. Que aí tem, você pode comprar coisinhas, pode comprar skin pra personagens. Tem o sistema de, de recompensa, missãozinha também, tá? Esse é um joguinho bem simples, ahn, ele, ele é bem bacana, ele tem umas funçõezinhas bem bacanas, que eu gostei pra caramba. A parte, principalmente do, de poder trocar as peças dos robôs, fazer uns upgradezinhos, eu achei demais aquilo ali. E aí, cada robô tem sua, ahn, ultimate, né, isso é bem bacana. E aqui no shopping, você pode comprar as skins deles, delas, né, eu falo deles, mas é num contexto geral, certo? E aí, aqui eu posso comprar level de pacote, com seu dinheiro, ou com dinheiro do próprio jogo, tá? E aqui tem bastante skin pra vários tipos de personagens, né. E os personagens, opa, cliquei sem querer. E aí tem uma penca de coisas aqui, um monte de função que, conforme você vai passando, você vai desbloqueando coisas semelhantes, né. Esse vídeo aqui vai ficar um pouquinho curto, tá? Eu vou terminar ele aqui. Deixa aqui embaixo se ficou com alguma dúvida, eu vou responder a vocês, certo? Não se esqueçam de inscrever no meu canal, ativar o sininho pra não perder novos vídeos, pra não perder novos vídeos, certo? E deixar um like neste vídeo que é muito importante pra mim, então por favor, não se esqueça do like que me ajuda bastante. Me desculpem qualquer coisa da qualidade aí, é que esse joguinho aqui existe bastante no meu celular, então ele tá dando umas travadinhas, né. Este vídeo então vai ficar um pouquinho curto por causa disso. Mas eu acho que eu expliquei tudo assim, então vou ficando por aqui, um abraço a todos e fui!